A TTT chama assinando a mente de cliente zangado de estúpido, mas tudo acaba bem Olá, meu nome é Nima Sao e tava conversando aqui o Jornal de Ontem Um jornal com notícias velhas, passadas e vencidas que você não viu Porque você tava trabalhando? Ué, tá fazendo o que mais? O que poderia tá fazendo? Tem alguém ali que nem é você, hein? Eu nunca vi você aqui A cultura do cliente deus aqui no Japão É vista como absurda para alguns, mas tá também aqueles que sabem usar um joguinho de cintura para lidar com o cliente Então trabalhar com atendimento ao público nunca é fácil Existem dois tipos de pessoas, na verdade, o Jornal de Ontem e pessoas que não assistem Que na verdade só a maioria, né? A maioria das pessoas não assiste o Jornal de Ontem Então o primeiro tipo, na verdade, é aquele tipo que tem aquela reclamação realmente legítima, né? A pessoa faz uma reclamação ali e tá procurando por ajuda Que até são pessoas fáceis de manusear São clientes fáceis de manusear sim Porque eles querem ajuda, só isso Mas também é um segundo tipo que é aquele que tá nem ligando pra nada Quer gritar, fazer barulho E mostrar que tá brabo Brabo Então já que eles não estão procurando solução O que a gente tem que fazer, né? Você fica lá ouvindo E isso foi o que contou nosso amigo aqui do Twitter O Harahiro Yuki Não é Yuki, cara, é Uki O Harahiro Uki Que estava trabalhando no escritório quando recebeu o telefone de um cliente muito irritado Pistolado mesmo pra falar com ele E no Twitter ele contou o seguinte Quando estava trabalhando no escritório, estava falando no telefone de um cliente extremamente irritado O cara falou comigo por 30 minutos Isso que é uma boa orelha pra lugar, né? 30 minutos Vai vendo Os caras não conseguem assistir esses 3 minutos Eu falando, imagine se eu fosse cliente também Talvez, talvez, talvez Se eu fosse o cliente, você me poderia? Talvez Vamos ver Vamos lá E ele ficou num loop dizendo Consigo Correto Eu entendo É verdade Enquanto o cliente estava aí gritando com ele A tática é compreensiva, né? Afinal Ele tem que proteger o seu bem-estar psicológico Então Tirou uma resposta padrão para o Harahiro Yuki E de repente Do nada No meio do loop No meio do loop, cara, imagina O cliente perguntou para ele Você está achando que eu sou estúpido? E qual a resposta que você acha que ele deu? Qual a resposta que você acha que ele deu? Ele disse sim É verdade Independente É O cara ficou um pouquinho chocado Ei, eu não estou gostando de você, hein? O que você está fazendo aqui, hein? Depois eu vou perguntar seu nome, né? Independente do que pode ter sido uma resposta honesta ou não Yuki Não quis comentar sobre a falta de inteligência do cliente Na verdade, ele estava no loop, né? Ele estava fazendo o loop aí, né? Mas assim, mesmo assim, acabou sendo uma resposta perfeita Quer ver? Sabe por quê? Ó Ó o seguinte Houve um silêncio realmente constrangedor, né? Até que o cara disse suavemente É, eu entendo, né? Então Eu estava agindo de uma forma como idiota, né? E aí ele desligou Que bom que ele percebeu que ele estava sendo idiota, né? Alguém, pelo menos, percebeu, né? E, sem pensar bem, foi um final feliz Porque Às vezes o cliente só queria desabafar Só queria falar ali Ai, meu dia foi tão ruim Foi tão difícil E o Yuki ouviu aí Parabéns você, Yuki Eu tomo um joinha aqui, ó Meu O joinha está ficando por aqui Qualquer hora a gente volta para falar sobre clientes irritados aqui no Japão, tá certo? Então Até mais Tchau Olha Olha, eu estou encafifado com você, meu Quem é você? Vem aqui Vem se apresentar Eu quero ouvir Eu quero saber quem você é Vem aqui, minha mesa Vem aqui Que abusada, hein? Que abusada Eu não acredito que você veio aqui Eu não acredito É muito abuso É muito abuso Eu vou embora Tchau